O que me levava O que me levava O que me levava Somata, onde me levava, posso tcheiço 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 Estrela wei na Somante o sungimele Estrela wei na Usaça no estangilo Tala amante o eswele Estrela wei na Babu zusele Bobasina wei na Busimela gowechu Kuleli uswe babas Tunga wei na Estrela wei na Babu Gimela Gimela somante Gimela 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 Jesus Gimela Somante Gimela Somante Gimela Aleluia Gimela 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 Somante Gimela Aleluia Gimela 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 Tchau.